Nesse vídeo eu vou te ajudar a cortar cabelo mais rápido Pra ti barbeiro que tá cortando devagarinho, que é lentinho, mas que precisa ganhar tempo Até porque no mundo da barbearia, cara, é pauleira, é o dia inteiro cortando cabelo, cortando muitos cabelos Então tu ter agilidade pra cortar cabelo é muito importante E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai fazer tu cortar mais rápido Salve barbeiros e barbeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso Meu nome é Ayrton Alexander, não esquece de me seguir lá no Instagram, muito importante, é fundamental E também não esquece de dar o like nesse vídeo, é muito importante, te custa dois segundos E dessa maneira você me deixa extremamente feliz pra trazer cada vez mais conteúdo aqui pro canal Barbeiro de Sucesso Então, por gentileza, não custa nada, o likezinho, a inscrição vai nos ajudar demais A o vídeo ser recomendado para mais barbeiros, beleza? É, tá bom Bom, e qual é essa técnica? Tu deve estar te perguntando, tá falando aí Eu já sei qual é a técnica, tu já sei, tu é cortar mais rápido, é me mexer mais rápido É a técnica do apressadinho, é isso? Não, 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 eu chamo a técnica de telemetria do corte Telepepipa do quê? Do corte? O que é isso? Tu tá inventando frescura, porra? Mas calma, calma, que quando eu te explicar, tu vai ver que faz total sentido o nome E tu vai entender, tudo fará sentido Então calma, calma E vamos fazer uma analogia aqui, vou vir com as minhas analogias lá Vamos imaginar que cortar um cabelo, vamos fazer com um jogo de corrida, por exemplo Com Fórmula 1, um exemplo disso Então digamos que cortar um cabelo é tipo um carro de Fórmula 1 Dar uma volta inteira numa pista Vamos colocar esse exemplo assim pra vocês poderem entender Calma que eu vou explicando, vai entender Calma, senta aí e relaxa, deixa eu explicar Bom, vamos dar um exemplo desse piloto Vamos dizer que eu tô lá na Fórmula 1 e eu levo pra dar uma volta completa numa pista X E digamos que eu queira ser mais rápido nessa volta Eu vou ter aqui dois cenários possíveis No primeiro cenário pra eu ficar mais rápido, pra esse piloto ficar mais rápido E simplesmente dar mais voltas Até eu ficar rápido naturalmente Vou dar volta, vou dar volta, vou dar volta Vou ficar horas dando voltas E consequentemente eu vou estar mais rápido no fim do dia do que no começo Com certeza isso vai dar certo Porque o piloto a cada volta ele vai ficando mais eficiente nas curvas Ele começa a entender melhor cada curva E também ele começa a pensar menos Já que no começo tinha que prestar mais atenção E depois ele começa a fazer tudo mais instintivamente Isso realmente acontece nas corridas Porque eu sou um piloto virtual Pra quem não sabe, eu participo de campeonatos e tudo mais Isso acontece E acontece também na barbearia Um barbeiro que começa a cortar muitos, muitos, muitos cabelos Ele começa a cortar naturalmente mais rápido De maneira mais instintiva Ele para de pensar tanto durante o corte Então sim, fazendo isso tu vai cortar cabelo mais rápido Porém, 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 porém Não é essa técnica que eu vim ensinar aqui Porque existe um limite Pro que tu pode ficar rápido apenas praticando Tu anda da mesma maneira que num simulador de corridas Ou na vida real Não adianta, tu tem horas que não adianta Tu vai ficar dando volta, 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 volta Pra ficar mais rápido E tu não vai ficar mais rápido E nos simuladores que eu jogo Existe uma coisa que se chama telemetria Que é fundamental pra te ficar muito mais rápido Antes que tu fale assim Pô, Heitor, mas como assim? Tu olha a telemetria O que eu faço no simulador? Eu gravo uma volta No caso ali Eu apenas gravo a tela no caso E depois eu analiso essa volta Então eu vou lá e analiso Gravo 10 voltas e analiso Claro, na telemetria Eu vou ter vários dados Onde eu acelerei Onde eu freiei Mas o principal também Além de olhar os dados de computador Que te dão ali É tu olhar mesmo o vídeo E ver aonde tu tá dobrando Aonde tu tá freando Aonde tu não tá indo no limite da zebra de fora Aonde tu não tá indo no limite da zebra de dentro Aonde tu pode tracionar antes Poxa, aqui eu tô acelerando Mas eu posso acelerar antes Porque eu não ocupei todo o limite de saída de curva Aqui eu tô distracionando Então existe várias análises Que são feitas num carro Pra te poder ficar mais rápido E depois de analisar tudo Eu aplico na prática E aí que entra a nossa versão Pra barbearia disso Pra te cortar o cabelo mais rápido Que é a telemetria do corte O que é a telemetria do corte? E essa técnica é muito legal É muito simples de tu aplicar O que que tu vai fazer? Tu vai pegar um dia lá Que tu vai trabalhar E tu vai gravar os teus cortes Tu vai pegar teu celular Botar numa posição Uma pancada Uma boiada na bancada Ou tu vai pegar e usar um tripé Caso tu tenha um tripé desse aqui De celular aqui Isso aqui seria o ideal, né? Mas se tu não tiver Coloca o celular em algum lugar Pra filmar os teus cortes E aí tu vai pegar um papel Um papelzinho, tá? Vou colocar aqui um exemplo de papel aqui Pode ser no aplicativo Onde tu quiser E o que que tu vai fazer? Tu vai anotar as seguintes informações Nesse papel Tu vai colocar uma listinha de coisas Nesse papel Que é simplesmente isso Que eu vou colocar aqui pra vocês, ó Tu vai colocar ali Entrevista Bases Fade Topo Encaixe Acabamento Lavagem E finalização E lá no topinho O nome do cliente, né? O cliente que tu vai atender Então depois que tu filmou o teu corte Tu vai pegar E anotar em cada uma dessas etapas Que tu acabou de fazer O tempo que tu levou em cada uma delas E caso tu tenha alguma dúvida Do que que são esses itens São meio auto-explicativos Mas a entrevista, por exemplo Que eu coloquei aqui A entrevista Aquela primeira conversa com o cliente Pra te descobrir qual é o corte Que tem que ser feito Bases É o que tu leva pra dividir o cabelo Fazer as bases de degradê E tudo mais É a base, né? A base é onde tu vai construir o corte Já o resto é tudo auto-explicativo Fade Encaixe Topo Aí tu já entendeu Lavagem Pô, o que que é lavagem? É comida de porco, né? É lavar o cabelo Então tu vai anotar no papel ali Tudo certinho E agora vamos pra um exemplo prático Um exemplo aqui Eu vou fazer uma simulação aqui Pra gente entender Como funciona essa técnica Digamos que o barbeiro Thiago Está demorando pra cortar um corte de cabelo Em média 50 minutos Ele quer reduzir pra 40 minutos Então vamos colocar aqui do lado os dados E digamos que ele queira cortar mais rápido Cara Se ele quer reduzir de 50 pra 40 Talvez ele vai ter que começar a cortar com pressa Apressando E não vai ficar legal o resultado Talvez ele até perca a qualidade Porque reduzir 10 minutos assim Sem tu saber aonde Pode ser um problema Então digamos que o Thiago vai lá Olha os cortes de cabelo dele Pega um corte lá de degradê Ele dá 0 e pega e anota o tempo Ele olha a filmagem E vai anotando o tempo Que ele demorou em cada processo Então na entrevista demorou 8 minutos Está anotado aqui 2 minutos pra fazer a base 15 minutos pra fazer o fade 10 minutos pra cortar o topo 5 pra encaixar 5 minutos no acabamento E 5 minutos na lavagem E mais 3 minutos na finalização Então nesse corte que ele demorou 53 minutos Lembrando que ele quer reduzir Pra mais ou menos 40 Tu reparou que olhando os números aqui Não tem porque o Thiago Querer fazer por exemplo O degradê mais rápido O tempo que ele está demorando Já está bom Já está um tempo aceitável Que eu acho aceitável 15 minutos pra fazer um fade bem feito Por exemplo Eu estou vendo um erro aqui do Thiago Que analisando aqui Que por exemplo A entrevista está longa demais Não pode demorar 8 minutos Pra começar a fazer um corte Claro Isso aqui é um exemplo Tá gente Então o que daria pra reduzir 5 minutos ali de cara Mano Começar o corte mais rápido Então em vez de por exemplo O Thiago agora esperar Toda a explicação do cliente Ele pode chegar ali E perguntar Mano Como é que vai ser a lateral do corte Ah vai ser um degradê da zero Bem baixinho Isso bem baixinho E já começa a fazer o degradê E enquanto está fazendo o degradê O cliente vai explicando o topo Então dessa maneira O Thiago acabou de ganhar vários minutos No acabamento Pô estou levando 5 minutos do Thiago Então vou tentar fazer um pouquinho mais ágil Sem reinventar a roda Se eu conseguir cortar de 5 pra 4 Já está ótimo Já ganhamos mais um minuto E na finalização então eu vou comprar um O Thiago vai comprar um secador mais poderoso Pra poder secar o cabelo mais rápido E ganhar tempo na finalização Ganhando ali mais um minutinho Foi lá e comprou um secador mais forte Por exemplo o Meg Scars 2.400 É potente pra caramba Tu seca mais rápido Ganha tempo Então acaba te ajudando O encaixe está demorando 5 minutos Podemos reduzir mais Poxa vou começar a treinar Clipper Overcomb Pra eu poder ter um encaixe um pouco mais automatizado Dá pra ganhar uns 3 minutinhos aí E só nessa brincadeira a gente já ganhou 10 minutos Reparou como deu pra ganhar tempo Ganhamos 10 minutos Já está na faixa dos 40 Nesse corte aqui reduziu pra 43 Mas entendendo que é uma média Na média a gente reduziu 10 minutos A média dele era 50 Vai cair pra 40 Então reparou como analisar um corte vai ajudar? Outra coisa que é muito importante Quando tu filmar o corte Além de tu anotar cada etapa Quanto está demorando Anota também quanto tempo tu não está cortando o cabelo Esse é um dado extra que tu tem que colocar ali Porque não tem muito barbeiro que na hora de conversar Ele para de cortar Então lá no fade Cada vez que tu parar de cortar Cada vez que tu ir na bancada buscar um paint Anota quanto tempo demora isso E aí tu vai ter uma estimativa também Que por aí tu nem precisa ir fazer mais nada rápido no corte Basta tu comprar um coldre pra botar teus equipamentos Ou um carrinho auxiliar pra deixar mais perto Pra ti não ficar perdendo tempo na bancada Ou simplesmente trabalhar mais organizado Tu já vai ganhar o tempo que tu precisa Ou parar de... Quando falar a mão parar de funcionar Parece aqueles... Ah, parece que tem probleminha Parece que tem um fio aqui Um wire by wire aqui ligado no pulso Que não consegue mexer o pulso e a boca ao mesmo tempo Não estou te entendendo Como assim tu não consegue mexer o pulso e a boca... Tá, esquece Essa é a técnica da telemetria do corte Usando ela tu vai poder analisar vários pontos Olha o vídeo Anota os tempos E veja onde tu pode ganhar Porque na maioria dos casos dos barbeiros Não demora no corte do fade Não demora no topo Pode ver no caso do Thiago Nem tem que cortar mais rápido nada Então analisa Claro, às vezes tu vai ter que se... Porra, estou demorando muito no topo Estou demorando muito no fade No resto eu estou rápido Então é só no fade que tu tem que apertar Ver uma técnica mais rápida Aprender a fazer polimento mais rápido Tudo isso vai te ajudar a ganhar tempo dentro da barbearia E lembrando, cortar um cabelo em menos tempo Não significa cortar com pressa Significa cortar de maneira mais eficiente Otimizando melhor o tempo Quanto mais optimizado for o teu tempo Melhor vai ficar o corte Já que tu consegue usar muito melhor aquele tempo Um barbeiro que demora muito para cortar um cabelo Demora demais, não é ágil Ele acaba em 50 minutos fazendo um corte pior Do que um barbeiro ágil de 30 Já que com aquele cara que faz as etapas muito bem feitas Tudo muito rápido Ele acaba tendo tempo de sobra para caprichar nos polimentos Enquanto um barbeiro lento Ele demora para fazer o corte E não tem tempo para polir aquele corte Porque ele demora para executar as bases Para executar o básico E não o polimento Não é que o cara corta em 20 e fica mais 40 polindo Não, ele demora para fazer o corte 50 minutos Então essas análises de dados Análise de imagem vai te ajudar demais A tu ganhar muito tempo na tua barbearia Outra coisa que vai fazer tu ganhar muito tempo na tua barbearia No atendimento É tu ter um sistema de gestão e agendamento via aplicativo Não sei se tu conhece o AppBarber Mas o AppBarber é o maior do Brasil O AppBarber está com uma novidade muito legal Que é o AppBarber Pro Agora o AppBarber tem um sistema também para celular Então tu não precisa mais ter um notebook Com um navegador no teu PC Não Tu pode simplesmente colocar o sistema no teu celular E dessa maneira tu pode Se tu trabalha sozinho na tua barbearia Consegue fazer tudo por ali Toda agenda pelo celular Maravilhosamente bem É maravilhoso Então funciona muito bem Lembrando Tem o AppBarber normal Que é para o cliente E o AppBarber Pro Pro profissional Caramba, é difícil Então eu estou deixando o link na descrição Nesse link tu vai poder usar por 30 dias Totalmente free Nesses 30 dias A equipe do AppBarber vai te ajudar a configurar Vai fazer tudo Nossa, é uma ajuda totalmente de graça E também não esquece que tem um cupom de desconto Caso tu vá assinar No plano semestral e anual Que é o cupom BDS Bota lá BDS Tu ganha mais desconto ainda Acaba ficando muito barato O link está na descrição do AppBarber O melhor sistema de gestão do Brasil Dei a dica também do secador Eu estou deixando na descrição também Um secador bem potente para vocês comprarem Para vocês ganharem tempo na finalização Beleza? Se curtiram o vídeo Comenta aí embaixo O comentário de vocês é fundamental Eu leio todos Não respondo todos Mas eu leio todos Até porque meu celular notifica Todo comentário Pum, notifica Pum, notifica E se o seu comentário for bom Ele pode vir aqui Parar no BDS Responde de toda sexta-feira Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Barbeiro de Sucesso Não esquece de dar o like também Importante, né? O like, né? Tu acha que o like não é importante? Que porra, é importante E a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado Valeu e tchau, tchau